Próxima luta agora na área 5, vou anotar para vocês ali no detalhe no placar Diana Teixeira, Pietro e Julia Gregorucci da equipe Fratris Brasília Jiu-Jitsu. A partir de agora já temos os coaches presentes aí para você no detalhe de queimando preto aí. Essa é a Julia Gregorucci da Fratris, queimando branco, faixa vermelha, Diana Teixeira da equipe Atos. Está valendo o final, está valendo o ouro. Está valendo o ouro, vamos lá. Essa é a primeira final para vocês aqui na área 5. É a categoria 49 quilos, é o peso, a categoria mais leve entre as mulheres que lutam as faixas marrom e preta juntas. É a primeira final de hoje aqui na área de número 5, entre a Julia e a Diana. Julia coloca na guarda, começa a desfazer, atirar a lapela ali da sua adversária. Começa a ajeitar as posições por baixo, de um lado ela tem um laço bem definido, bem firme ali com a pegada esquerda. E do outro lado ela trabalha um laço na lapela. Vamos aí, 3 minutos e 50 de luta. Vai se movimentando muito bem agora, tentando partir para fazer essa passagem de guarda, dominando só o oponente, vira de quadro, se defendendo do jeito que pode a Julia Gregorucci. É uma pressão... Diana, uma pressão fortíssima. Uma pressão fortíssima e a passagem foi impedida por aquela lapela que tem dominado. Então, o trânsito da lapela, tanto sistema ofensivo, diga bem. A lapela, ao virar, passa de guarda. O árbitro interpretou, inclusive, nem um ponto por ter chegado ao lado. Ele considerou ali que a lapela ainda colocava a Julia numa situação de defesa, uma situação segura de defesa. O árbitro Renato... O árbitro de vídeo, Isaac Coelho e Múzio De Angelis, eles avaliam ali, analisam pelo VAR. A luta é interrompida. Vamos acompanhando aí. Vocês estão ouvindo aí, essa é a vibração aí da torcida da GFT em cima da Julia Alves, que está encarando a Sala Galvão. E acabou. Agora vai para a decisão da arbitragem. Olha, impressionante. Mas a gente está aí. Realmente, ele quer a finalização. Ele está indo para o Matalhão. Está indo para o Matalhão. Ele está super encaixado, mas me parece preso ali. Ele não está nem nas costas, nem montado. Mas as pernas estão fechadas. Os pés estão bem travados. Situação complicada para o Pedro, né? Agora começou... Acho que encaixou melhor agora, Rafael. O pescoço parece começar a ficar mais encaixado. O pescoço está meio de lado. Ali eu acredito que incomode bastante. Não sei se Dali está estrangulando. Mas alguma pontuação sai. O Omar ganhou um ponto. Duas vezes um ponto. Provavelmente um referente à raspagem, que não foi concluída, não foi estabilizada. E outro ponto referente ao estrangulamento. Que não foi o Matalhão, exatamente o Matalhão. Na posição regular, na posição convencional do Matalhão. Mas foi um estrangulamento de lado. E o árbitro ali, a um metro da luta, entendeu que houve perigo de finalização, sinalizando um ponto. Portanto, Omar 6x0. Falta um pouco mais de um minuto e meio para acabar a luta. E de novo, a gente sempre tem aquela expectativa de quem vai conseguir botar na guarda agora. Pedro Romanelli vai para... Com tudo para cima. É, Omar mantém sua estratégia de começar sempre por baixo. E agora, estrategicamente, ele está onde quer. Omar está onde quer. O Manelli agora precisa... Precisa fazer pelo menos dois pontos. O Omar, aparentemente, mostra um gás absurdo, né? Não vejo ele ofegante, cara. E vai para cima ainda, demonstrando preparo físico excelente. É, esses contadores do peso, desse peso, né? Até 56 quilos, são lutas muito movimentadas. Dificilmente a gente vê essa luta parando. Olha, tentando... A X ali, Rafael. Agora não saiu. Os atletas, para chegarem a uma final dessa, realmente estão extremamente bem preparados fisicamente, né? Além de técnico, emocionalmente. O físico tem que estar em dia. Os dois atletas têm a expressão de ainda ter muita energia para doar nesse minuto final. Chegando aos 44 segundos finais aí. O Manelli precisa, no mínimo, duas batalhas. Linda a inversão. O Omar consegue ali uma boa movimentação. Puxa agora para a guarda fechada. Vai administrar agora a luta. Tem 23 segundos, pouco tempo. Acaba abrindo aí, 10 segundos. Está aí! Vitória de Omar Ali ao Suaid. Levando mais um ouro. Mais um atleta aí do... Emerald dos Árabes Unidos. Comemora bastante. Excelente nível técnico, muito agressivo, muito rápido. Está ali com uma cara tranquila, muito feliz, agradece. Vai gostar, vai gostar. Vai gostar, vai gostar. Boa noite. Basar. Calcula! O que é isso? Obrigado.